Mas esperem, se pensas que a nossa aventura acabou, ainda não lhes nada? Neste preciso momento, o George e o Harland estão a ler um livro antigo e a ter um monte de ideias novas. Por isso, prepara-te para um conto épico, profundo, maduro e inteligente. Porque vem aí uma nova aventura do Homem-Cão. Homem-Cão, o deus das pulgas. Se gostas de suspense, de risadas, então o Homem-Cão é tiro. É tiro, o Homem-Cão é tiro, mas isso não faz sentido. Ups, mas nós gostamos assim. Terá o Homem-Cão encontrado um... Quer dizer, terá o Homem-Cão encontrado o companheiro perfeito? Uma história sobre o bem, uma história sobre o mal, uma história sobre heróis. Deus abençoe, pessoal. Tchau. Aqui o teu like. Tá bem? Tchau. 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 Tchau.